Olá a todos, bem-vindo para mais um vídeo no canal Hoje eu estou começando soltando o meu volante aqui Porque agora a gente vai ter uma novidade Já tivemos a novidade da bolinha de câmbio aqui A alavanquinha de câmbio aqui A monoplinha da Puma Gostei demais dela, ficou bem legalzinho para trocar marcha E hoje de manhã Eu estava vindo para a casa da minha mãe aqui E o antigo dono desse carro aqui entrou em contato comigo Falou que tinha umas peças na casa dele Que eram do carro e ele tinha achado no meio da bagunça lá E é isso pessoal E no meio dessas peças o que tínhamos aqui Um volante cacique Que era do carro mesmo Ele falou que tinha trocado por esse e não sabia onde esse volante estava E encurtando a história Eu tinha comprado um volante bumerangue para colocar nesse carro aqui Porque eu acho ele legal Gosto muito do cacique, queria um Mas eu acho que o preço que essa turma está pedindo é muito absurdo E aí, bando de Zé Frizinho Dá uma olhadinha aqui É original da Volkswagen Mas isso e nada para mim é a mesma coisa Se tivesse que pagar alguma coisa por esse volante Eu não teria comprado Como eu não paguei nada Irei colocar ele aqui no carro agora E é isso pessoal, a gente volta comigo com chá e instalado esse volantinho aqui Só que eu só vou colocar ele para ver como é que fica Que eu vou dar uma limpada Ele está bem sujo Como vocês podem ver aqui, ele ficou bastante tempo guardado Aí tem os... bastante sujos aqui Tinha bastante ter de aranha nele Aqui vocês podem ver mais Está bem oxidado isso daqui Está faltando uns pedaços Mas eu vou largar desse jeito mesmo Não vou comprar nada para ele Quando chegar o bumerangue, eu coloco o bumerangue aqui E tento dar uma restaurada nesse volante para ficar mais bonito E também pretendo colocar a película aqui Quando eu estiver colocando a película aqui Eu vou tentar filmar Eu vou fixar ela com dupla face E é isso pessoal Daí a hora que eu estiver colocando a dupla face aqui Eu filmo de novo A gente avançou bastante na desmontagem aqui Para a colocação desse daqui E é isso pessoal O negócio está meio complicado aqui Eu nunca mexi naquilo Mas eu acho que não vai ser muito fácil colocar de novo não Qualquer coisa É... recorrer a vídeos no YouTube Mas é isso Aí eu vou colocar dupla face aqui e aqui Nesta parte de cima aqui Dos lados Todos os pontos de fixação Primeiro eu vou medir para ver se está tudo certo Depois com ele ali a gente volta Para vocês verem como ficou Mas gente, depois de quase uma tarde de serviço Consegui encaixar aqui Desculpa o sol batendo aí Mas foi difícil Não é fácil encaixar isso aqui não É... depois que eu colocar o volante aqui Eu tento filmar para vocês verem como ficou Mas não é fácil colocar isso aqui não Então foi assim que ficou a capa pessoal Ficou legal Eu gostei do resultado Ficou melhor que aquele monte de furo e buraco Que tinha no painel O volantinho que já era do carro ficou desse jeito Gostei pra caramba também do resultado E é isso pessoal Depois eu vou dar uma voltinha com ele Para ver como ficou o volante E no Instagram eu vou colocar as fotos depois Tá bom? É isso pessoal Me sigam no YouTube E me sigam no Instagram também Se inscrevam no canal aí Tchau